Agradecer por ter vindo, momento ímpar para todos nós do setor cultural, para a gente podermos estar debatindo e discutindo. Então, boa conferência a todos vocês. Vamos aproveitar o máximo para poder a gente estar trazendo no final da conferência algo bom, consequentemente, para o município e também para o nosso território e para toda a cadeia produtiva do setor cultural. Tenham uma boa conferência. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, nessa manhã de quinta-feira, com vocês, em um momento de a gente debater aquilo que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente idealiza para os próximos anos no município, no território, no Estado, no país, a respeito da área de cultura. Quero saudar a todos e a todas, em nome do secretário municipal de cultura, esse guerreiro, Chuka Rios. Não é fácil, Chuka, fazer cultura em uma pasta que muitas vezes não tem recurso vinculado como a saúde, como a educação, como a assistência social. E eu acho que a luta hoje do setor da cultura no país é da gente, prefeito. Quero também aqui dizer que a nossa luta, a nossa batalha hoje é por tentar vincular algo diretamente de fonte, de recursos, que possa fazer com que as secretarias municipais, o território em si, possa ter algo para gerenciar de forma mais direta. Quero saudar o vice-prefeito Gustavo Gledson Vieira, representante territorial. O Gledson já é um conhecido nosso aqui da Bacia do Jacuípe, vem trabalhando a respeito desse tema, dessa área, a respeito daquilo que a gente pode melhorar, daquilo que a gente pode implementar no setor a nível territorial. Saudado também a vereadora Sueli Maia, representando o Poder Público, Gilvan, representando a Associação do Uruçul e a Sociedade Civil Organizada. Registrar também a presença do vereador Pororó, um incansável parlamentar que está todos os dias lá na Câmara, trabalhando, cobrando, buscando atrás que as coisas possam melhorar, que os projetos possam chegar no nosso município também, na área cultural. Falar de cultura, gente, é falar bem rapidamente das nossas manifestações, aquilo que a gente produz diariamente, cotidianamente, lá nos povoados, nos distritos, nas fazendas, aqui na sede, são as nossas manifestações. Cultura é tudo aquilo que a gente produz de manifestação relativa ao nosso povo, à nossa gente, à religiosidade, e a gente tem que respeitar, respeitar aquilo que o outro faz, aquilo que o outro produz, mas sempre trabalhando de forma que a gente possa produzir algo que desvincule, muitas vezes, os nossos filhos, os nossos irmãos, daquilo que a sociedade muitas vezes oferece, que não é bom. Quero aqui dizer, prefeito, e para concluir, que hoje aqui é um momento de debate, hoje aqui é um momento de ouvirmos vocês, ouvirmos os movimentos culturais, ouvirmos as entidades representativas do nosso município, do setor, sejam elas institucionalizadas ou informais. A gente quer ouvir vocês, para que a gente possa elaborar propostas, e é interessante dizer que isso aqui hoje é possível, por conta de nós estarmos imbuídos em um governo democrático, em um governo que sabe ouvir, em um governo que busca todas as opiniões para que lá em cima os projetos possam ser vinculados, possam ser mais atrelados à sociedade do Estado, à sociedade do município, territorialmente falando. E também a nível municipal, a gente tem prefeito, e eu acho que nós estamos caminhando para isso, viu, Gletson? O debate hoje é caminhar para que a cultura possa ter um fundo próprio, um fundo municipal, Tchuca, para que você possa melhor desempenhar as suas funções em parceria com todas as entidades culturais do nosso município. Há 20 anos atrás, aproximadamente, Gileno, que está aqui, que é da agricultura, a gente nunca ouvia falar de Secretaria Municipal de Cultura. A cultura sempre estava vinculada como um departamento, geralmente ligado à Secretaria Municipal de Educação. Mas, graças a Deus, esse tema foi sendo debatido e hoje a gente tem praticamente a nível territorial e nacional. Cada município tem lá o seu órgão vinculado como Secretaria Municipal para implementar melhor as propostas e as políticas públicas ligadas a esse setor. Mas a gente ainda não tem a nível de município, territorialmente falando, ainda são pequenos investimentos ligados à cultura. Então, como teve o debate ao longo de meados do século XX, para que se criasse o fundo de saúde, na qual hoje você tem pelo menos a vinculação de, no mínimo, 15% na saúde, 25% na educação, a assistência social, que também vinha penando, mas que agora também já tem mais recursos vinculados à área. O que a gente tem que lutar também, a nível de município e território, é que nós tenhamos um fundo municipal de cultura para que mais cultura possa ser promovida dentro do nosso município. E é esse o debate que tem que ser direcionado. E a gente conta com a participação de todos vocês nessa conferência para que a gente possa levar para o Estado, para o país, e quem sabe, Tchucca, daqui a alguns anos, Gledos, o território possa contar com mais recursos, o município possa contar com mais recursos, e aí, com certeza, a gente dinamiza toda essa área, a população de Mairi. Um bom dia e boa conferência a todos. Primeiramente, saudar a mesa aqui, em nome do prefeito Jambop, ao vice-prefeito Gustavo. É um prazer imensamente estar aqui novamente em Mairi. Saudar também todo o Poder Legislativo, a Câmara dos Vereadores, em nome do presidente da Câmara, Alain. Então, fico muito feliz quando o Legislativo está próximo, é importante estar nesse momento. saudar também nossa vereadora e também conselheira de Cultura, Sueli e Gilvan, do Conselho. E saudar, por último, aqui, meu amigo e colega de trabalho, Tchucca Rios, e toda a sua equipe aqui na Secretaria de Cultura. Queria, desde já, pedir uma salda de palmas para toda a equipe da Secretaria de Cultura, e não Tchucca Rios, por favor. que, como Alain falou, como é difícil trabalhar, sem recurso, e estar fazendo a conferência em um momento como esse que nós estamos vivendo. A gente sabe que a estiagem já chegou, e todos os municípios passam agora por esse momento de dificuldade, principalmente na zona rural. E a gente falar sobre cultura, que é o primeiro setor que todo mundo vai dizer logo, fechamos a torneira. Acabou o evento no município, porque a gente vai destinar, claro, o recurso para salvar vidas. E eu, lembrando disso, o nosso papel também, e aí já em outro aspecto, é também salvar vidas. E, como o nosso vereador Alain falou, nós tiramos aquelas pessoas que estão indo para um caminho ali, desviando o caminho, como a gente fala, desviando para um caminho, e a cultura é capaz de resgatar. Também gostaria de saudar todos os artistas, todos os músicos, todos os representantes aqui da cadeia produtiva da cultura, e que estiveram aqui presente fazendo apresentações belíssimas. Então, a juventude, vi crianças, está próspera aqui em Mairi com a cultura. Então, a gente pode ver o quanto Mairi vem produzindo seus eventos, suas tradições, sua cultura. Isso é muito importante para nós. Então, é nesse caminho que nós queremos trilhar, fortalecer a cultura, tirar as pessoas desse caminho que muitas vezes é lidado, é mostrado, e a cultura é capaz disso. Nós somos parceiros da educação, primos da educação, para que caminharmos juntos, para as pessoas seguirem uma trajetória melhor e nós sermos essas figuras e salvar vidas também com a cultura. Então, nós trazemos investimento, nós trazemos desenvolvimento, e eu quero, desde já, agradecer a cada um de vocês que estarem presente aqui hoje, porque a gente também entende que é difícil para todo mundo estar aqui, porque tem alguns, que tem afazeres durante o dia, e a gente sabe disso, mas a conferência é esse momento de construção, de debate, de propostas, e acredito que nós vamos tirar aqui várias propostas muito boas, tanto para o município, como para o território, e como para estadual, e depois para nacional. Então, desejar e agradecer demais, muito feliz daqui, muito obrigado a todos, obrigado, pelo convite, e vamos comemorar, e boa conferência para todos, e muito obrigado. A cultura tem uma grande importância na educação dos nossos jovens, tem uma importância também no desenvolvimento econômico, desenvolvimento social do nosso município, na transferência também desses valores para as nossas gerações. Alain falou algo aqui muito importante, da questão de um recurso específico para a área cultural. Nós sabemos que temos agora os editais da lei Paulo Gustavo, da lei Aldi Blanc, dos grandes vereadores que sempre, quando tem algum projeto relacionado à cultura, estão firmes, fortes e cientes com nossa gestão aqui, representados pelo presidente da Câmara de Vereadores Alain, pela Vereadora Sueli, o Vereador Pororó, que ali está presente, das associações do nosso amigo Gilvan. A Secretaria de Cultura foi criada em nosso governo, salvo engano, com a grande ideia também do nosso prefeito Jobão, trazer ideias que nós possamos também implementá-las. Eu tenho certeza que o nosso grande prefeito, nosso grande secretário, Tchul Carril, são pessoas sensíveis a essa área, vêm investindo muito no nosso município, a cada dia a mais, a cada ano, e com o reforço dessas conferências das políticas públicas, que nós possamos passar isso para as esferas estaduais, a esfera nacional, que hoje está, como a gente queria, tudo alinhado, tanto o governo estadual, municipal e federal, e isso eu tenho certeza que vai trazer um avanço nunca visto na história do nosso município, na história do nosso país. Uma boa conferência. Nós temos praticamente sete anos de governo na legalidade, na honestidade. aos investimentos das festas populares do município, quanto a professora tem ajudado, festa de igreja evangélica, festa da igreja católica, o São João, São Pedro, aniversário da cidade, é cultura. Agora, a maioria é um celeiro de craques da cultura. Músico, principalmente, não é só o que canta, o vocalista, não é só o tecladista, o guitarrista, porque tem vários e, às vezes, a cidade é pequena e não tem oportunidade para todos no mesmo momento. A cidade tem dado oportunidade. Agora, o que eu peço a vocês, tem grupos de músicas, grupo de artesão, grupo de... Tem que ter documento, se organizar. Às vezes, você tem o dinheiro, mas tem que pagar via documento. Mas é fácil, não é ruim. É só procurar um contador que será mais fácil para a gente, até porque eu não sou contra as outras cidades, mas eu gosto de puxar sardinha para a minha lata. Se meus compositores, se meus artistas estiverem documento, será importante para a Mairi, porque, além da cidade de Mairi pagar, ele está arrecadando impostos. Às vezes, quando se consegue uma empresa de fora, a maioria paga o imposto lá fora, leva o dinheiro do município. Então, Tchuca, eu quero aqui saudar a mesa em nome de Sueli, que está aqui conosco, fazendo parte dessa mesa, dizer, Gilvã, da associação, prazer, Gilvã, você também está aqui representando, Alain, como vereador e presidente da Câmara, que eu já falei, obrigado, representando o governo do Estado e o território, Tchuca não tem palavras, eu tenho um Tchuca, a senhora, admiração muito grande por você, porque um cidadão de pessoas simples, humilde e família, de pessoas muito pobres, que veio lá da região do Santo Antônio, trabalha de dia à noite, teve uma oportunidade de ser secretário na gestão de Jobop e Gustavo, e tem feito um trabalho brilhante, porque a secretaria não é só futebol, não é só cavalgada, e Tchuca trabalha junto com a equipe desse tamanho, só tem Tchuca, Elineuza, Guebinha e Ana Paula, quatro pessoas, enquanto o governo passado tinha mais de vinte, e era superintendência, olhe quanto o município economizou e está dando certo, então sinal que o dinheiro público é para gastar com coisa pública, não para ter desvios, eu tenho certeza que o bate-papo de vocês aqui hoje, no eixo de vocês, para chegar às pessoas que há necessidade da cultura de Mairi, é isso que Tchuca deve ter feito, junto com vocês aqui na plateia, ao balé de Mairi que não existia, dona Meira tem trabalhado, sempre o que precisa, um pouquinho, dentro da realidade do município, sempre o que nós nos ajuda, um pouquinho, mas nós ajuda, é isso que se faz gestão pública, as políticas públicas estão chegando no município, é isso que Pororó está aqui, um abraço a Pororó, o querido vereador Pororó, também está presente, Pororó fala, chegando às políticas públicas para o povo mais carente e mais simples, é isso, Tchuca, eu tenho mesmo que parabenizar você, agradecer por esse período, espero que nós fique conduzindo até 2024, para eu entregar essa prefeitura limpa, sólida para o próximo colega, que é isso que eu quero, sair de cabeça erguida do meu município, filho desta terra, de pessoa pobre e humilde, sem tradição, não tenho formação de nível superior, mas sou honesto, sou digno e vou permanecer digno, sou administrador, não sou político, é isso de fazer trabalho nas gestões públicas, como se diz, sou técnico, não sou político, então, tem que trabalhar desse jeito, está aqui o vice-prefeito Gustavo na fala dele, falou tudo o que era da cultura, a importância da era cultural, para a gente é uma felicidade ter um vice-prefeito jovem com a cabeça de um maduro, um cara já experiente, vivido, aprendendo, com sete anos de governo de Jobop, com todas as nossas lideranças, toda a equipe de vereadores, toda a equipe de secretários, superintendências, direção de escola, e o trabalho tem que continuar e com certeza através de vocês a área cultural que é mais importante aqui hoje, nós estamos falando da cultura, um abraço mesmo especial ao nosso queridíssimo Gerônio Rodrigues, quero dar um abraço a todos os meus secretários em nome de Tchuca que está aqui sendo secretário dessa pasta cultural. É um momento muito importante para a Mairi, nós estamos vendo aí cada dia mais o avanço da nossa cidade, isso porque nós temos uma gestão de compromisso, um secretário de cultura que se preocupa em trazer novas propostas para a Mairi, agradecer a gestão de Jobop e Gustavo, e nós estamos aqui para fazer a parceria e sempre buscar o que for melhor para a Mairi, para nossos artistas da terra que precisam de oportunidade. Então, nós estamos nesse momento ímpar que iremos cada vez mais crescer e avançar juntamente com a Mairi. Um trabalho a todos, que seja um amanhã bem aproveitoso. que é um amanhã! Obrigada! Obrigada! Obrigada.